Música Considere um horário com 6 aulas diárias, que vai de segunda a sábado. É muito provável que algumas turmas não tenham aula em todos esses horários. Para informar em que momento as turmas devem ter aula ou folgar, use a opção Cadastro, Turmas. Se as turmas de ensino fundamental têm 5 aulas diárias e as do ensino médio têm 6, ao cadastrar uma turma do ensino fundamental, coloque Não terá aula no sexto horário de cada dia. Se ela não tiver aula aos sábados, coloque Não terá aula em todos os horários de sábado. Se ela tem prova todas as semanas no primeiro horário de quarta-feira, coloque Atividade Fixa Prova no primeiro horário. Se existe certa liberdade quanto à escolha dos momentos das folgas da turma, coloque Talvez Tenha Aula, nos horários onde a aula não é obrigatória. Com isso, Urânia escolherá os melhores momentos para a turma ter aula.